Oi, eu sou a Nani da Livraria Baleia de Porto Alegre e eu vim trazer dicas de leitura para vocês nessa quarentena. A primeira delas é um romance, com armas sonolentas, da Carola Saavedra. A Carola é uma autora brasileira que hoje mora em Colônia, na Alemanha, e esse livro é dividido em três partes, são histórias de três mulheres. Essas três mulheres, além de personagens, elas são também narradoras, então esse ponto de vista próprio das mulheres sobre as suas próprias histórias é muito caro para a literatura de autoria feminista. Além disso, a Carola traz nesse livro aqui os temas da maternidade, do afeto entre mulheres, sempre com esse pano de fundo do desejo da liberdade. Essas três personagens, em algum momento elas se encontram e é aí que a gente nota o profundo domínio que a Carola tem da linguagem. Então, para quem curte romance, essa é a dica com armas sonolentas, da Carola Saavedra. A outra dica é esse livro aqui, Uma Lei para História. Esse livro registra o discurso da Simone Weil no Congresso francês, na época da legalização do aborto na França, nos anos 70. Para além de um registro histórico desse momento importante, eu acho, da história do Ocidente, esse livro aqui traz uma lição de estratégia para a gente pensar quais armas a gente está usando nas nossas lutas. Então, essas são as dicas de hoje e nunca é demais lembrar. Fiquem em casa.